A inovação criativa, né? Algo que me surpreende, vendo tudo o que acontece, é a cegueira em relação às necessidades da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e até das crianças. A gente parece travado por uma mídia que, evidentemente, sendo patrocinada, visa o público consumidor atual por excelência, mas a população envelhece e nascem crianças. Então, a criatividade, ela é algo necessário, a sobrevivência da pessoa idosa, ela é algo necessário ao cidadão, de modo geral. A parte de eletrodomésticos, é um negócio escandaloso a falta de segurança para a pessoa idosa. Então, é de design, de controle, termodinâmica, tudo. Poderia refazer tudo, que nem agora, problema da zica, né? Da água. Eu acho divertido, eles aconselham o pessoal aí, no fundo da geladeira, para pegar água. Pô, se eu fizer isso, eu caio dentro da geladeira, né? Não posso me abaixar. Quer dizer, toda uma, vamos dizer assim, uma reconstrução é necessária. A péssima qualidade, isso é um problema. Quer dizer, você vai consertar uma geladeira, como é que vai subir e descer elevador com ela? Onde é que está o técnico? Quanto custa? Então, a durabilidade, né? O problema de qualidade da energia elétrica, surtos de tensão, a filtragem. É a televisão que fica magnetizada e as chaves por trás dela contra a parede. Quer dizer, está tudo errado. Eu fico surpreso de ver a não criatividade, a incapacidade de fabricantes, de profissionais que geram modelos, de não perceberem certas coisas. Parece que a turma é triturada, né? Aliás, isso faz sentido. Que as nossas escolas, desde o começo, a criança é treinada a obedecer, a ficar sentadinha numa cadeira, a disciplina. Nós estamos na terceira onda ainda nas escolas. Então, para o futuro, nós precisamos de criatividade. E se a pessoa criativa prestar atenção às necessidades da pessoa idosa, até o garfo vai mudar de forma. Até a colher, a faca poderá mudar de forma. Quer dizer, tudo, tudo, absolutamente tudo, é passível de ajustes. Porque a expectativa de vida está aumentando. E no Brasil, graças aos problemas viários de trânsito, a quantidade de pessoas com deficiência, cresce astronomicamente. Quer dizer, é barbaridade, gente. Como nós precisamos de criatividade e ousadia.